A bucetinha da novinha apimentada, lembra esse dia quando apareceu lá em casa Fui rajadão de bucetada, em cima da minha vara e minha pistola engatilhada Pronto pra eu descarregar Segura a rajada do lustosa mulherada, nós taca a pistola Taca a pistola engatilhada, 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 pronta pra cuspir, pra cuspir na sua cara Nós taca a pistola, toca a pistola engatilhada, nós taca a pistola Taca a pistola engatilhada Jere que é perto de mim, cê me chama e dá abusada Com a boquinha vai deixando ela toda bem molhada Nós transa bem, vai falar com a rapaziada Que eu sento bem gostosinha, já moro sendo bem Eu faço tudo, vou sair esquerda de novo No luxo e no conforto, nós gasta bem e muita pouco Cheira que é apertadinha, cê me chama, cê me chama Caralho, é assim, assim ó, DJ Brandy, caralho Bem-vindo ao baile de vitória, melhor baile do fim de semana Tá ligado, é o bicho, é o brilho, vem solteira, vem piranha O Brandy vai te pegar, embrasador de lança F.I.P. vai te pegar, muito louco de lança Quando eu tiver embrasadorna, vai jogando a xerecona Ela monta na pica, na pica, ela monta, ela monta, ela monta, ela monta, ela pica, ela monta Vai tomando chá de pica, hoje tu vai gozar na onda O Brandy que te pega, ele te estonda Ela pina a bunda, ela joga a solta e fica falando até inglês É aqui no baile de vitória, olha o que que essa mina fez É aqui no baile de favela, olha o que que essa mina fez Para tudo, Brenin, ó Ela baforou Tô lança de vez, ela baforou Tô lança de vez, ela empina a bunda, ela joga a solta e fica falando até inglês Ela empina a bunda, ela joga a solta e fica falando até inglês Ela baforou Tô lança de vez, ela baforou Tô lança de vez Lança, lança, eu pique moço A bucetinha da novinha apimentada Lembra esse dia quando apareceu lá em casa Fui rajadão de bucetada Em cima da minha vara e minha pistola engatilhada Pronto pra eu descarregar Segura a rajada do lustosa mulherada Nós toca a pistola Taca a pistola engatilhada 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 Pronta pra cuspir Pra cuspir na sua cara Nós toca a pistola Taca a pistola engatilhada Nós toca a pistola Taca a pistola engatilhada Cheira quem é apertadinha, cê me chama e dá busada Com a boquinha vai deixando ela lá toda bem molhada Nós transa bem, vai falar com a rapaziada Que eu sento bem com as sozinhas De amor, eu sendo bem, eu faço tudo Você se queira de novo, do luxo e do conforto Nós gastar bem e muito é pouco Cheira quem é apertadinha, cê me chama Cê me chama, caralho, assim, assim, ó DJ Brandy, caralho Bem, vida é um baile de vitória Melhor baile do fim de semana Tá ligada, é o bicho, é o brilho Vem solteira, vem piranha O Brandy vai te pegar Embrasado, onde lança FP vai te pegar Muito louco de lança Quando tiver embrasadona Vai jogando a xerecona Ela monta na pica, na pica Ela monta, ela monta, ela monta, ela pica, ela monta Vai tomando um chá de pica Hoje tu vai gozar na onda Ela monta na pica, na pica Ela monta, ela monta, ela monta, ela pica, na pica Ela monta, vai tomando um chá de pica Hoje tu vai gozar na onda O Brenin que te pega Ele te estonda Felipe na bunda, ela joga a chota E fica falando até inglês É aqui no baile de vitória Olha o que é que essa mina fez É aqui no baile de favela Olha o que é que essa mina fez Para tudo, Brenin Ela baforou Tô lança de vez Ela baforou Tô lança de vez Ela empina a bunda, ela joga a chota E fica falando até inglês Ela empina a bunda, ela joga a chota E fica falando até inglês Ela baforou Tô lança de vez Ela baforou Tô lança de vez Lança, lança, eu pique moço Tô lança de vez Tô lança de vez Tô lança de vez Obrigado.